Eu já liguei pro PP, pedi pra ele não esquecer De avisar ao Dodô e ao Marcelo Sequeiro Que o samba está pra rolar, vem gente de todo lugar Querendo tocar a metade samba Olha que o nosso pagode já vai começar, abre a roda O samba é terapia popular, popular Olha que o nosso pagode já vai começar, abre a roda Não fique de fora, você também pode chegar Moria já está no pedaço, todo animado, pandeiro na mão Ei, Wagner, o menino maneiro chegou afinando seu violão Saminha já está no teclado, mandando recado cheio de emoção Eu sou padre Marcinho, com todo carinho, chegando juntinho na percussão No meu cavaco eu vou fazendo a introdução Meu irmão, vamos fazer a corrente e cantar com emoção Quero ver no meu cavaco, ó meu cavaco e cantar com emoção Lá 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 lá, na gente filmar o refrão Os Quindolelê, quero ver a galera batendo na palma da mão Os Quindolelê, vamos dar bem samba Se você tem o samba no seu coração, é só chegar e ficar à vontade No pagode do cara a metade Filma aí, Os Quindolelê, quero ver a galera batendo na palma da mão Você rapaz, chega junto, bate na palma da mão Não brinca de verdade, pois Quindolelê Se você tem o samba no seu coração, é só chegar e ficar à vontade No pagode do cara a metade Filma rapaziada, papai ligou pro PP Eu já lhe dei, tá ligado? Ele não esqueceu, faz com o que pedir Pra avisar o doutor e o Marcelo Sequeu O que, o que? Que o samba já está rolando Tem gente de dorura Querendo tocar a metade o samba Olha que o nosso pagode já vai começar Abre a roda Não fique de fora, você também pode chegar Já cheguei Moria já está no pedaço Isso é verdade Todo animado, bandeira na mão É, Vagninho, menino maneiro Chegou afinando o seu violão Soninho já está no teclado Mandando recado, cheio de emoção É uma viagem Bastinho com todo carinho Chegando juntinho na percussão No meu cavaco eu vou fazendo a introdução Meu irmão Tirou, anda e bala Vamos fazer a corrente cantar com emoção No meu cavaco eu vou fazendo a introdução Tá na hora da gente firmar o refrão Quero ouvir Os Quindolelê Quero ver a galera batendo na palma da mão Os Quindolelê Vamos também sambar e brincar de verdade Os Quindolelê Se você tem o samba no seu coração É só chegar e ficar à vontade No pagode do cara metade Filma aí Os Quindolelê Quero ver a galera batendo na palma da mão O nosso carinho Adilson, Vitor, Luiz, Rodrigues e Jair Gombelê Os Quindolelê Ava, Vicente, Felizberto, Dororó e Joutinha É só chegar e ficar à vontade No pagode do Carlinho, senhor é É, Agostinho, Silva, Ronaldo, Marcelos Ava, Vicente, Felizberto, Dororó e Joutinha No pagode do cara metade Os Quindolelê Quero ver a galera